Fala galera, aqui é o Ed30, mais um vídeo pra vocês, dessa vez é o episódio 285 de Bleach, vamos ver o que vai rolar aqui, porque a Isen simplesmente falou Cansei, não quero mais saber de você e VRAW eliminou a última, a Hunker, a Hunker, que restava que eu até falei tipo Nossa, mas ela ficou viva e os outros dois morreram, tipo, antes do Kelly e tal, mas enfim, eu acho ainda que ela não morreu, tá, porque só cortou aqui e tal, e aí provavelmente ela vai cair e aí vai acontecer aquele lance de tipo Ah, provavelmente elas vão se juntar, porque as outras também não morreram, né, então elas vão se juntar e provavelmente atacar o Isen, coisa que acho que ele já tá acostumado, né, porque o número 2 já atacou ele, né, então Acho que o pessoal não tá gostando muito do trabalho do Isen aqui como líder e tal, o problema é que ele é muito forte, tem essa, né, enfim, bora ver o que vai rolar aqui, mas antes não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de react, vocês me ajudam bastante, meta de ser inscrito para começarmos a assistir One Piece e também se você quiser, é claro, se tornar membro aqui no canal, fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados com todo mundo, fechou? E também se você tiver alguma dúvida de como se tornar membro, quais são as minhas redes sociais, quais são os meus canais e aonde que eu faço live, um link te leva para tirar todas essas dúvidas, fechou? Agora sim, bora lá, para o react Uuuuau, a última espada foi em nada Ih, tá vivo Toma É que ela tá empolgada Toma 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 Ó, legal! Uma pesceira com o corte do calcanhar. Nossa! Punch! Ué, o que aconteceu com aquele lance de 15 horas? Olha a cara dele. É, é aquilo, né? A gente promete 15 horas e entrega a 30 segundos. Ela tá desmaiada? Desculpa, meu amigo. Eu não sou maduro o suficiente pra ver a lei como uma criança. Caraca! Olha a periocha. Eu vou dar pra uma lição pra ele. Quem disse ele? Me responde uma coisa. Você tá me vingando. Hã? Parece que você está feliz. Mentirota. Isso está acontecendo. E você não escutou o que eu te avisei. Eu nunca vim daria que alguém se compara com essa maneira. Mas, ó, bem machucado o rosto. É que... Ele é meio estrandelhado, né? Isso aqui, estranhamente, ele é forte. Eu vou te mostrar que eu sou de verdade. Você está pronto? Me venha a seguir. Uh, lá vai. Da hora. Ok, essa imagem ficou muito da hora. Suzuki, acho que é hora de resolvermos as coisas entre nós. Eu gostava daquela época, quando estávamos na Sociedade das Almas. Você estragou tudo. Eu batia nas pessoas. Por diversão. O senhor falou este homem, estão no caminho da morte. Por causa de onde você existe. E o que eles fazem. Todos sabemos que podemos morrer. Ou até hoje. Podemos estar conversando agora. E morrer em fim. Ninguém fala sobre isso. Mas nós carregamos esse pensamento em nossas mentes. Nós conhecemos a morte melhor e o que queríamos? Vimos a morte de perto. Sentimos a morte de perto. Conhecer a morte nos ajudou a pobreza a cada dia. A nos unir. Por isso confiamos um no outro. Seu traidor! Eu estou esperando o Isen tirar alguma coisa da cartola. Olha o que está acontecendo com ele. O que está acontecendo com ele? Eu te amo, Isen. Sasuke. Eu te odeio porque você ganhou nossa confiança e depois nos trago. Eu te odeio porque você me fez machucar meus amigos. Você me usou. E a eles. Você nos destruiu. Você apontou o que tinha nos em comum. Olha a cara dele, vem. Não seja imprudente ao se aproximar. Ele possui um grande poder. Se você se aproximar descuidadamente, será o seu filho. É, eu sei disso. Espera aí, escuta, idiota. Você precisa inspirar o futuro agora. Ti, você sempre tenta dar bons conselhos, Capitão Xixi. Você tenta, mas esse é um conselho tão pouco. É totalmente imutível. Não importa se você se aproxima de forma impotente ou cuidadosa, o mesmo se não se aproximar de mim. O resultado final para todos vocês será o mesmo. E eu não estou falando do futuro. A sua escolha não importa de verdade. Sua morte é inevitável. É um evento do passado. Ele está provocando a gente. Vem aí. Me diga, você viveu de quem? Se depende de 100 anos atrás, cada um de vocês morreu. Já se esqueceu daquela noite? Olha esse cara, né, velho? E, André, eu não sei se foi por querer ou sem querer, mas a sombra no queixo dele está tipo uma... Parece uma cobra. Uma víbora. Que é o que ele é. Vai matar? Fazer reféns? Não sei se... Não sé se... Não sei se... Não sei se... Ou? overtura. E aí Ah, tinha que ser, né? Bom, ela foi a foita, então... Com o braço. 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 E oi. Me diz. O que eu posso fazer para desalobar? O que eu posso te ajudar agora? A origine. Os poderes da origine devem poder curar essas feridas. E oi. 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 Vem Kuchu! Vamos te prender? Vamos lá! Vamos lá! Mano, vai ser muito engraçado se o tio chegar e dar só um, só uma só! O futuro não me tem muito poder. E agora? Não há nada para discutir. Nós temos que levantar esse cara. É, isso mesmo. Sobre o que estão desfugando? Eu nunca vi em séculos com medo! Vamos lá! Onde vocês foram? Deixou? E dois? Por que vocês estão se envolvendo? Fiquem parados aí, tá bom? Que estratégia é essa? Ah, faz sentido! Dante! Eu sabia! Ele dá uma fantasia na minha cidade. Vamos de sair, ó. E depois atacamos. Onde vocês estão? Não podem se esconder de mim! Aí está você! Boa! Logo! Eu compro de você! Nossa, toma! Boa range! Mas voa pra muito longe! É, o Shad não voou Eu ia já meter um Boa Shad, mas não Nossa, o Ichiko está vindo de onde? De outro universo? Está caindo ainda? É, se você pensar por esse lado A Rooka foi meio burra de entrar aí, né? Isso me salvou na Rooka em 3, 2, 1, não Esmagando? Eu não tive uma ideia divertida de como eu vou te matar Eu tive, faz assim, ó Com a cabeça de baixo Eu vou te matar como você quiser É só meu amor Aí, olha, eu sei que pareço cruel e assustador Mas eu sou muito generoso com os fracos Nossa, o Shad não Essa deu, isso doeu Isso me machucou de verdade Você me pegou bem com essa Isso me machucou ele Isso me fracarão E até me fez te soltar Voa Rooka Ou não, é Tá voando em mim Eu não consigo me erguer Por causa da pressão do vento Está muito intensa O Shad não vai ser Vai ser muito besta do que eu vou falar agora Mas o episódio inteiro foi o Ichiko caindo Porque ele começou Se eu não me engano Vamos aqui A primeira A primeira aparição do Ichiko nesse episódio foi ele caindo E terminou com ele caindo É, tá bom Desculpe aos torcedores do Vasco Mas Vascou, né O Ichiko está vascando, né Ele vascou Enfim Chega de piada Mas é isso Eu não senti que teve tanta Tanto avanço assim na história Assim Teve as duas meninas no chão Porque uma foi teimosa Outra também As duas foram teimosas E deram mais destaque para a luta lá do Ichiko Mundo Da hora Mas eu sei lá Eu sinto que não Não foi para frente, tá ligado Realmente eu não senti que Teve Um avanço na história Só aconteceu coisas Igual a menina Foi perfurada Outra deitou E os caras apanharam Coisa que pode acontecer em qualquer luta Mas Enfim É É É É Episódio meio É É Tá bom Enfim Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Vejo vocês nos próximos vídeos Valeu Falou e até Mais